Música Nessa edição do Jornal do Univates, na semana acadêmica do CGO, ontem teve palestra com Juarez Valduga. Hoje o assunto é mudanças digitais. Semáforos de lajado apresentam problemas e atrapalham o trânsito e ainda os preparativos para a ConstruMóvel 2017. Essas e outras notícias, a partir de agora, o Jornal do Univates está no ar. Música Boa tarde. O governo do estado, por meio da Secretaria dos Transportes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, deve entregar nos próximos meses a duplicação da ponte sobre o Arroio Saracuá, que liga os municípios de Lajado e Santa Clara do Sul. A obra está com 40% do cronograma cumprido. Nas condições atuais, a ponte comporta a passagem de apenas um veículo por vez. Com a duplicação, a estrutura vai ter 30 metros de extensão e 5,10 metros de largura, com limite máximo de peso ampliado para 45 toneladas. O investimento é de aproximadamente R$ 1 milhão por parte do governo do estado. O grupo de executivos de mercado e preços da Petrobras decidiu reajustar em 6,9% em média os preços do mercado de gás liquefeito de petróleo, o GLP, para uso residencial vendido em botijões de até 13 quilos. A alta entra em vigor hoje e se restringe a esse produto. Segundo a empresa, o ajuste anunciado foi aplicado sobre os preços praticados sem incidência de tributos. Essa já é a segunda alta em menos de um mês. Ontem começou a quinta semana acadêmica do Centro de Gestão Organizacional, o CGO da Univates. O primeiro palestrante foi Juarez Valduga, que falou sobre a expansão da Casa Valdoga. Com descontração, o presidente do grupo Família Valduga abriu a semana do CGO. Além de falar sobre o crescimento da empresa, contou sua trajetória pessoal e familiar. Ele lembrou da persistência que teve durante os momentos difíceis do negócio e, por meio de histórias, incentivou os estudantes presentes a não deixar as oportunidades passarem. O primeiro vinho que eu comecei a fazer, a praça em Bento Gonçalves, com uma combe velha que meu pai tinha, furava os pneus, e da Porto Alegre também, o primeiro caminho a Porto Alegre, eu ia vender onde ninguém vendia, nas periferias. Hoje, vilas, como é que se chamam? Da onde ninguém vendia, meus bairzinhos, sabe? Uma história que começa há um bom tempo, relação com a uva que vem desde quando era criança. Mas a base era muito boa. O meu vinho de Garafão era o mais vendido em Bento Gonçalves. Se tornamos líder de venda em Bento Gonçalves. O dobro do segundo lugar de preço. O segundo. Tinha uma coisa que ninguém fazia. Até os finais dos anos 90, talvez fui o único vinícola a fazer. Eu quase não tinha dinheiro para comprar o açúcar para fazer o café, menos para pôr no vinho. Então eu fazia vinho seco, 100% natural. Quando começou, tudo era mais tocável. Hoje, as tecnologias têm auxiliado na produção dos produtos. Tanto que os vinhos espumantes da empresa são reconhecidos internacionalmente. Os espumantes, por exemplo, estão entre os 10 melhores pelo oitavo ano consecutivo. E eu fui a primeira vinícola, pessoal, a criar o Enoturismo no Brasil. Você sabe por que eu criei o Enoturismo no Brasil? Eu queria tirar o chiqueiro que estava cheirando perto da vinícola. E aí eu tive que convencer meu pai para fazer a pousada. A programação da Semana Acadêmica do CGO segue até quinta-feira. Hoje tem palestra com o comunicador Luciano Potter sobre as mudanças digitais. Contribuintes de estrela que possuem dívidas com o município têm até o dia 30 de novembro para regularizar a situação e garantir descontos. A redução nos juros pode chegar a 100%. E na Semana do CGO, hoje o assunto é mudanças digitais. A gente já volta. Voltamos com o segundo bloco do JU. Obrigado por continuar com a gente. Ontem teve sessão da Câmara. Os vereadores aprovaram a iniciativa assinada pelas bancadas do PMDB, PDT, PT, Rede e PSDB, que estabelece critérios para a contratação de fornecedores pela administração municipal de lajado. De acordo com o texto, empresas ou empresários condenados pela justiça por crimes diversos, dentro do prazo de oito anos, não poderão fornecer produtos ou serviços aos órgãos públicos municipais. Também recebeu parecer favorável projeto que autoriza a inclusão de alimentos orgânicos no cardápio da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Por outro lado, a matéria assinada por diversas bancadas, que obriga concessionárias ou permissionárias de serviços públicos a fechar buracos abertos na rua, em virtude de obras de manutenção, teve pedido de vistas e não foi votada. O governo informou que foi lançado um aplicativo para aparelhos móveis, onde os trabalhadores podem verificar se tem direito ao saque do abono salarial do PIS, PASEP, relativo ao ano base 2015. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 1 milhão e 460 mil pessoas ainda não sacaram os recursos disponíveis ao ano base 2015, que chegam a R$ 1 bilhão. O prazo para os saques, que terminaria no dia 30 de junho, foi prorrogado e vai até o dia 28 de dezembro desse ano. Agora a gente volta a falar sobre a Semana Acadêmica do Centro de Gestão Organizacional. Hoje ela continua com palestras sobre as mudanças digitais. O evento é de graça e aberto a estudantes de graduação, pós-graduação do CGO, do curso técnico em administração e comunidade em geral. A Semana Acadêmica do Centro de Gestão Organizacional é feita todos os anos e envolve sete cursos da área de gestão. Segundo o diretor do CGO, o mês de setembro é escolhido para atividade, pois comemora-se o Dia do Contador e do Administrador, dois dos maiores cursos oferecidos pela instituição. Sempre pensa nos aprendizados e no desenvolvimento dos estudantes. E olhando um pouco o contexto brasileiro atual, a gente vive um momento de muita incerteza, de muita ameaça, em função de situações políticas, da situação econômica, da situação social. Mas ao mesmo tempo também a dimensão continental do Brasil apresenta para as organizações um conjunto de oportunidades. Então a gente está trazendo esses palestrantes para essa Semana Acadêmica para discutir um pouco isso. As incertezas e as oportunidades que esse mercado apresenta e o papel da gestão e da inovação nesse contexto. Quem abre as atividades de hoje é a Banda Link em um momento cultural. Após, sobe ao palco o comunicador Luciano Potter, que aborda o tema Mudanças Digitais. O Potter vai tratar um pouco das mídias digitais e dessa mudança que está acontecendo e relacionar isso um pouco com gestão e inovação para que as pessoas percebam que a mudança está acontecendo e a gente tem que, de alguma forma, acompanhar. E isso traz uma série de implicações para as organizações. Também na noite de hoje, por uma escolha dos estudantes, a gente vai ter a partir das 19 horas a Banda Link tocando um som para todo mundo. O Potter entra com a sua atividade a partir das 19h30 e após o Potter encerrar a sua palestra, o seu bate-papo com os alunos, a Banda Link volta a tocar um pouco de música para a gente. Quem está à procura de emprego também tem oportunidade. Das seis e meia às oito horas da noite, cinco empresas da região, mais a central de carreiras da Univates, vão estar no hall de entrada do teatro, disponibilizando vagas e cadastrando currículos. Para conversar um pouco sobre as oportunidades que existem nessas empresas para receber currículos dos alunos, para que, num futuro próximo, essas empresas, quando tiverem uma vaga efetiva, possam selecionar candidatos a partir desses currículos e convidar os nossos alunos, os estudantes, para um processo seletivo. Então, também é um ambiente, um espaço de aproximação dos alunos com as empresas da região. Segundo o diretor do Centro de Gestão Organizacional, para a palestra de hoje não há mais vagas disponíveis. Para participar dos demais dias, é preciso fazer a inscrição pelo site da Univates. Ainda assim, a gente sabe que talvez nem todas as pessoas que se inscreveram acabam vindo. Então, se porventura algum estudante não se inscreveu e quer assistir, a gente orienta que ele venha até o teatro, espere até as 19h15, que é quando o pessoal que faz a gestão do teatro faz uma avaliação da lotação do teatro. Em havendo vaga disponível, eles deixam as pessoas entrar, não há nenhum problema. Porém, tem que esperar, então, as pessoas que se inscreveram entrar primeiro. Nem todas acabam vindo por um motivo ou outro, enfim, e aí se abre o espaço. E para amanhã à noite a gente vai ter o Tiago Heleno Forte, que é o CEO da Brasilata. A gente tem ainda umas 100 vagas em aberto para inscrições. E agora a previsão do tempo. Nas próximas horas, o sol continua aparecendo com nuvens na região. Em direção à noite, alguma chuva isolada não é afastada. A sensação de calor se intensifica nesta tarde e as temperaturas podem superar os 32 graus. Amanhã ainda ocorrem intervalos com o sol, mas à medida que uma frente fria de fraca atividade avança em direção ao vale, a nebulosidade aumenta e pode resultar em chuvas mal distribuídas. Veja as temperaturas para amanhã. Retornamos com o terceiro bloco do JU. Instalados há menos de um ano, cerca de seis semáforos dão problemas e atrapalham o tráfego viário na cidade de Lajeado. Um projeto de modernização e sincronização está sendo programado pela Secretaria de Trânsito do município. Os aparelhos fazem parte de um processo de modernização do sistema viário de Lajeado, feito ainda na administração anterior. A área central é o local de maior problema, como nos cruzamentos entre a rua Júlia de Castilhos, Benjamin Constante e Senador Alberto Pasqualini, locais de maior fluxo de veículos. No entroncamento da Júlia de Castilhos com a Pasqualini, que é próximo ao posto de caldina de Faleiro, e também lá na Pasqualini, lá próximo ao São Cristóvão, aconteceu fatos ali de descarga elétrica, a RGE trocou algumas postes de energia elétrica e faltou luz. E quando retornou, isso acabou dando uns problemas para nós. E nós ontem fizemos um trabalho de sincronização de todas as sinaleiras para ajustar os tempos para não trancar o fluxo de veículos. O próximo passo é trocar algumas lâmpadas incandescentes por LED, sincronizar as sinaleiras nas áreas centrais. Nas avenidas Senador Alberto Pasqualini e Benjamin Constante, vai ser descartado o sistema GPS e instalado uma conexão cabo a cabo. Cerca de 15 mil reais deve ser investido. O prazo de conclusão é de 60 dias. Como são muitas a frequência de alguns problemas, porque elas são todas sincronizadas por GPS, a gente tem um projeto então que a gente está agilizando ele para que seja feita uma interligação em cabos entre as sinaleiras para ter uma sincronização melhor. Os técnicos dizem que é a famosa onda verde, que aí quando abre uma, em sequência logo abre, mas esse trabalho ele fica mais eficiente via cabo e não a GPS. Segundo o coordenador do Departamento de Trânsito, são 60 mil veículos cadastrados em lajeado. O bom funcionamento das sinaleiras é fundamental para que o tráfego viário flua sem maiores problemas. Tem um funcionário exclusivo para trabalhar só sobre sinaleiras. Porque a gente sabe que no trânsito, quando uma sinaleira não funciona, o fluxo de veículos tranca e assim causa transtornos para a cidade. Então a gente fica permanente, sempre em cima, para que as sinaleiras funcionem e o trânsito fluir melhor. Vilã para o bolso do consumidor brasileiro nos últimos anos, a comida está mais barata em 2017. Com peso de 25% no IPCA, a inflação oficial do país, o grupo Alimentos e Bebidas, acumula nos últimos 12 meses, diminuição de 15,9 pontos percentuais desde agosto de 2016. O cenário faz o país ter grandes chances de ver a primeira deflação anual nos alimentos após o início do Plano Real. O Jardim Botânico de Lajado recebe nesse domingo atividades em comemoração ao Dia da Agroecologia. A Secretaria do Meio Ambiente vai desenvolver diversas oficinas para promover a educação ambiental e apresentar à comunidade práticas diárias para um ambiente saudável e preservado. Estão programadas ações como feira de orgânicos, trocas de mudas e sementes, palestra e piquenique. Começa hoje a ConstruMóvel 2017. É a seguir. J.U. de volta. Cerca de 29% dos 10.424 eleitores de Cruzeiro do Sul ainda não procuraram a Justiça Eleitoral para fazer o recadastramento biométrico, processo obrigatório e que consiste na revisão da identidade do votante. Lançada em 29 de março desse ano, a revisão para a cidade segue até 11 de outubro. Nos próximos dias, o mutirão pretende atender as pessoas que ainda não fizeram credenciamento da impressão digital. Já foram pelo menos três finais de semana de atendimento especial no cartório eleitoral de Lajado. O órgão abre as portas nos dias 7 e 8 de outubro, sábado e domingo, no horário convencional das 10 da manhã às 5 da tarde. O cartório fica na rua Santos Filho, número 394, no centro. O governo decidiu manter o horário de verão em 2017. A medida foi confirmada pelo Ministério de Minas e Energia. Com a decisão, os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão adiantar os relógios em uma hora a partir do dia 15 de outubro. Na semana passada, o final do horário de verão chegou a ser cogitado pelo governo, após estudos mostrarem perda na efetividade da medida em razão das mudanças nos hábitos de consumo de energia. O operador nacional do sistema, o ONS, aponta que no horário de verão, praticado de 2016 a 2017, a economia foi de 159 milhões de reais, valor abaixo do período de 2015 e 2016, que foi de 162 milhões de reais. O governo informou que para 2018 deve fazer uma nova pesquisa para decidir se mantém ou não o horário diferenciado nos próximos anos. Hoje, às 5 da tarde, começa a oitava edição da Feira da Construção Civil, Mobiliário e Decoração do Vale do Taquaria, ConstruMóbil 2017. O evento, promovido pela Associação Comercial Industrial de Lajado, a CIL e Prefeitura de Lajado, acontece no Parque do Imigrante e espera superar as edições anteriores. Ajustes finais no Parque do Imigrante. Colocar tapume, expor os produtos, fazer as últimas negociações. Esses são os preparativos finais para a ConstruMóbil 2017. Nesse ano, o tema debatido vai ser economia colaborativa. A importância é muito grande, porque a comissão organizadora, pelos números que a feira apresenta, acreditamos que no setor já é a segunda maior feira do Estado e os empresários de Lajado e Valtacuari acreditaram. Tanto que nessa edição de 2017, nós vamos ter o maior número de expositores diferenciados, ou seja, os empresários investindo, acreditando na ConstruMóbil para que também possam potencializar os seus negócios. São cerca de 200 expositores que apresentam lançamentos e tendências de seus setores, além de palestras e eventos técnicos, rodada de negócios, shows e atrações culturais. Além do público poder estar visitando os estantes, os espaços, também teremos eventos paralelos no Pavilhão 1, além da tradicional abertura, a recepção às autoridades, também teremos durante a semana uma grade de eventos. Dentro delas posso citar a palestra do Eduardo Prykladininski. Além do mais isso, teremos uma palestra muito especial. A gente está trazendo o Marcelo Rosenbaum, mas além disso teremos outras atrações na grade de eventos. Durante a ConstruMóbil também acontece uma mostra de arquitetura e design que reúne 10 espaços no Pavilhão 3 do Parque. Foi idealizado e agora o público vai poder verificar 10 espaços efetuados de forma compartilhada. A equipe de arquitetos trabalhou praticamente um ano junto para poder desenvolver e apresentar de forma compartilhada exposições ou expositores especiais, mostrando novas tendências, tudo aquilo que o público consumidor vai poder verificar em loco aqui e quem sabe aplicar na reforma da sua casa ou na compra da sua casa o apartamento novo. A ConstruMóbil começa hoje e segue até o dia 1º. O ingresso para participar custa R$ 8,00. Crianças de até 7 anos não pagam e a programação completa da feira pode ser conferida no site construmobil.com.br. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Mais notícias às 6h30 na segunda edição do Jornal do Anivates. Até lá! Tchau! 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 Tchau!